Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar o roteador de internet no smartphone Samsung A15 5G. Você vem aqui no painel de controle e aqui se a opção roteador Wi-Fi estiver ativado, você desativa esta opção. Ou você pode vir aqui na opção de configurações, depois você seleciona a opção conexões e aqui você seleciona a opção roteador Wi-Fi e ancoragem. Se a opção roteador Wi-Fi estiver ativada, você também pode desativar aqui nesta opção. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.